Você sonhou com fezes? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com fezes. Dê uma olhada porque essa playlist vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita sua pesquisa porque torna sua buscage prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis acerca ainda de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa noite. O meu marido sonhou que comia fezes junto com a minha mãe. Não era as fezes deles e era bom, era saboroso e tinha muito. O que isso significa? Bom, o subconsciente é que produz os sonhos e ele não é fiel quanto a identidade das pessoas que ele aloca no sonho. Então, quando o seu marido sonhou que comia fezes com a sua mãe, pode ser que o seu subconsciente queira representar você, porque o subconsciente sempre cuida para não entrar em choque com a própria pessoa. O subconsciente mantém essa distância, esse cuidado, esse zelo de, na transformatação da mensagem, não vir a bater de frente com a opinião do sonhador. Porque os sonhos vêm do subconsciente e o humano trabalha mais a parte consciente em tudo que ele faz. E o racional ali também parte da parte consciente da psique. Então, quando você sonha que está comendo fezes, há quem diga que representa dinheiro. Se representar dinheiro, representa um dinheiro cujo lastro já foi utilizado. O que eu quero me referir com isso? Suponhamos que você se dirigiu a um ser espiritual e pediu riqueza. E você ganhou muito dinheiro, mas perdeu. Nesse sentido, comer fezes em sonho pode representar, sim, dinheiro. Mas como eu já falei, é um dinheiro sem um lastro real. Porque você vai para um ser não visível e pede riqueza e prosperidade. E na vida desperta você ganha muito dinheiro, mas logo aquilo não rende, aquilo se acaba. Ou muitas vezes só serve para atrapalhar a vida da pessoa. É algo sem um lastro verdadeiramente benéfico. Se for representar dinheiro, é nesse sentido. Mas, sob o meu ponto de vista, sob a minha análise, a pessoa que sonha que está comendo fezes, ela pode sonhar isso por algumas eventualidades na própria vida. Como? Tentando entender uma pessoa. Pode ser que o seu esposo esteja tentando entender ali as mulheres da sua família, a partir da sua própria personalidade. também pode representar ali mudanças positivas. Porque o sentimento foi bom, eles estavam gostando do que eles estavam fazendo. Se no caso de não se enquadrar nessa interpretação e se no caso de a sua mãe realmente representar ela mesma lá no sonho do seu marido, então representa que os dois sentem prazer, eles gostam de manter um segredo. Mas eu imagino que a sua mãe não, ela esteja representando você ou as mulheres da sua família. Também pode uma pessoa sonhar que está comendo fezes e gostando a partir ali de uma hipnose. Algo no cotidiano está falseando os resultados. A pessoa que sonha que come fezes e está gostando, ela precisa também dar uma analisada pra ver como está a sua saúde e se está se alimentando devidamente. Porque pode também que o subconsciente esteja alertando o sonhador quanto a alimentação que ele está tendo. Ou quanto a algum vício. Porque como eu já falei sonhar que come fezes, esse significado está mais para uma espécie de moeda sem lastro. Um dinheiro sem lastro. Um dinheiro cujo lastro já foi sacado por outrem, por outra pessoa. Porque o benefício maior das fezes é o que foi extraído dela. Então alguém já levou o real benefício. Bom, esse sonho também pode, por uma outra via, representar que a pessoa está se contentando, está se dando por satisfeita apenas com reciclagens. E também representa, e é claro, que aguarda de um segredo também. Porque existem, na vida desperta, pessoas que realmente comem fezes, mas elas não contam pra ninguém. Porque é uma coisa muito estranha, um hábito bem atípico. Então esse sonho lá também pode sugerir que há ali uma luta interna do seu esposo pra manter um segredo, tá? Manter um segredo, mas com mais alguém, porque ele estava acompanhado. Então ele não mantém um segredo sozinho, ele mantém um segredo com outra pessoa. Agora, se a senhora tem algum segredo que guarda com o seu esposo, então esse sonho está fazendo referência a este segredo aí, tá? Sonhar com fezes é bom, mas quando a fezes está no banheiro, quando você defeca e viu que as fezes eram saudáveis, ali, quando você limpa fezes também, quando os cães defecam em lugares apropriados no sonho também é bom. Suponhamos que o cão foi direitinho lá no quintal e fez cocô lá, onde já serviria de esterco, por exemplo. Um cão organizado, um cão inteligente, não defeca em qualquer lugar. Então é o que eu posso explanar acerca de sonhar que está comendo fezes. Se fosse fezes de bebê, então representaria que a pessoa estaria agindo com infantilidade na vida desperta. Ela estaria tomando decisões na vida desperta de acordo com o raciocínio infantil, a pessoa que sonha que está comendo fezes de bebê. Agora a senhora precisa ver aonde se encaixaria ali, tá? Mas convém dar uma olhada na alimentação, tá? Esse é o meu conselho para quem sonha que está comendo fezes, porque o seu subconsciente pode estar falando que a alimentação que a família está tendo não está suprindo devidamente o organismo. Porque muitas pessoas fumam muito e bebem e comem muito pouco, então isso pode ser um problema para a saúde, tá? É preciso ver os vícios ali. De repente, essas fezes que o seu esposo e a sua mãe comiam representam um vício que ambos têm em comum e sentem prazer em compartilhar. Suponhamos que você não fuma, mas que a sua mãe fuma e que ele fuma, e que os dois gostam de se sentar juntos, de se reunir para fumar, por exemplo. Então, os hábitos alimentares, ali o que o seu organismo está ingerindo, precisa ser revisto se você sonhou que comia fezes. Mas, indiscutivelmente, o sonho onde se come fezes pode ser encarado como uma espécie de moeda, de dinheiro sem lastro. Uma moeda, um dinheiro cujo lastro já foi sacado por terceiros. Apesar de internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Eu te agradeço muito e te convido para se inscrever no meu canal, e eu já te agradeço também de coração. E bota um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau.